Oi turma, beleza? Passando para dar mais um feedback para vocês. A aula de hoje foi a nossa segunda aula do Spark, tá bom? Nessa segunda aula a gente viu diversos componentes, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi um pouco das funções que a gente viu, bastante coisa, tá? A gente viu na aula de hoje, então a gente viu como é que a gente faz para pegar a primeira linha de um data frame, para pegar todos os dados, para fazer um take para pegar as últimas linhas, para poder carregar arquivos CSVs em um ou arquivos CSVs em lote com arquivos separados, vários. E a gente viu uma coisa que eu acho muito bacana aqui, uma das vantagens do Spark perante ao Pandas, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou lendo dois CSVs e estou fazendo o Join, tá vendo? Com o Inner. Isso aqui é muito bacana de se utilizar no Spark. Mas uma grande vantagem que o Spark tem também aqui, turma, é o quê? A possibilidade de eu conseguir utilizar, deixa eu mostrar para vocês, o Select, gente. Olha que interessante, a gente pode fazer um Select. Ou seja, a gente pode utilizar o Select das tabelas que a gente tem lá com a mesma ideia do SQL Server, porém utilizando para o Spark, galera. Isso eu acho muito bacana. Então, você que é acostumado ali a trabalhar com SQL, já trabalha há anos com SQL, o Spark vai fazer com que você possa fazer todos os seus filtros que você precisa, tudo em SQL, ao invés de você usar a sintaxe específica ali do Spark. Então, isso é uma outra grande vantagem que a gente tem do Spark perante o Pandas, além de escalar e colocar ali os arquivos trabalhando em cluster, tá bom? Muito bacana a aula de hoje. Amanhã a gente vai continuar com mais informações do Spark para vocês. Vejo vocês então amanhã às 5.